O escândalo das joias aqui no Brasil teve destaque, foi capa lá na Financial Times, maior jornal de finanças do mundo, a Mila vai trazer esse destaque pra gente, mas olha só, Bolsonaro passando vergonha internacional, né? Mas isso é um negócio que é corriqueiro também, né? Vamos lá então, Mila, bom dia pra você. Bom dia, Vivi, bom dia a todos. Pois é, o artigo começa com parágrafo fazendo graça, eles falam joias, nome de novela que é sucesso de audiência no Brasil, mas na verdade é um escândalo da vida real. O mais interessante é que o Financial Times abre a ação não só como um problema pro Bolsonaro, mas pra esperança que o Bolsonaro eventualmente teria de criar uma dinastia, principalmente pro Bolsonaro, que tá mais enrolada que Flor de Maracujá, né? A reportagem fala brevemente da Michele, descreve quem é lá, diz que a Michele é uma pessoa em quem a direita brasileira tá aí apostando todas as fichas pra uma eventual candidatura ao Senado, ou até a vice-presidenta do Senado, já que o próprio Bolsonaro tá inelegível até 2030. Você falou essa coisa da vergonha, Vivi, eu recomendo muito a leitura do artigo, mas dá pra traduzir num aplicativo rapidinho, pra quem não domina a língua. Eu recomendo a leitura porque o constrangimento vai aumentando parágrafo por parágrafo. Parando o problema, chegam aos áudios do Mauro Cid, passam pelo Rolex, aí depois falam das esculturas, as esculturas de coqueiro do barco, queiram vender quando o Bolsonaro veio pra Flórida durante a posse do Lula, porque não eram de ouro maciço. Olha, vai dando assim um embrulho, uma vergonha alheia. No final tem umas aspas do Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro não fez nada de errado, se tem alguma coisa errada, é vender presente, vender presente é muito feio, mas fora isso, tudo normal. E no final ele fala, Bolsonaro é um cara simples, não liga pra joias, não liga pra lojo, eu acho isso interessante, porque o Bolsonaro passou esses anos todos no poder tentando vender essa imagem, né, dizendo que ele era simples, comendo com a mão, e agora eles tentam se agarrar, isso até como uma tese de defesa, uma demonstração de que ele não liga pras joias. Mas quando caso é caso de polícia, é caso de discurso de campanha, né. E vale lembrar que além do Financial Times, vários outros jornais daqui também trouxeram reportagens sobre o assunto, trouxeram uma matéria muito didática, perguntam assim, o que aconteceu com os diamantes, o que o Bolsonaro fez com as joias, quais as questões legais que o Bolsonaro diz, quais os outros problemas dele com a justiça. E lembra que documentos, áudios, vídeos, evidências em geral, é um caso muito complicado para os Bolsonaro.